Um dia de muita alegria aqui em Arapongas, né? Fizemos aqui um evento muito importante na área da educação, em especial na área da educação especial, né? Que é as nossas pais, os professores, enfim. Um investimento gigante que nós vamos fazer os próximos... De hoje até o final do nosso governo, que é de 1 bilhão e 900 milhões de reais. E além disso, hoje esse dia maravilhoso que é a entrega de 700 caras, praticamente 700 casas, 683 casas que nós estamos entregando aqui, que é o programa Casa Fácil, é o maior programa do país em construção de casas, entregas. E aqui em Arapongas nós estamos falando desse que é a maior entrega do Paraná. Feliz, e já anunciando mais 700 aqui do lado, né? Pra atender as famílias que realmente querem ter o sonho da casa própria. Então, cumprimentar o nosso prefeito Sérgio Nofo. Parceria que nós temos, governo do estado, prefeitura, é obra em todo canto da cidade e a gente fica feliz de poder estar entregando isso pra população. Matinho, moradia é destaque no seu governo, né? É destaque, eu fiz um compromisso que nós vimos fazer o maior número de casas do Brasil. Hoje nós temos o maior número de construção de casas do país. É o maior programa, que é o programa Casa Fácil. E é uma maneira de a gente colaborar pra as pessoas realizarem o seu sonho. Todo mundo sonha em ter a sua casa própria, todo mundo sonha em ter o seu ninho, né? Então, nós estamos construindo esse grande projeto no Paraná e orgulhoso de ver esse projeto fantástico sendo entregue hoje. Muito obrigado, professor. Cidadania, desenvolvimento e educação. Exatamente. Nossa infraestrutura, né? Através do aeroporto, que vai atender a cidade de Arapongas. Às vezes a pessoa, o cidadão comum pergunta assim, mas eu não vou usar o aeroporto. Mas o aeroporto ali está virando um aeroporto oficina. Já existe ali oficinas homologadas. Então, está vindo avião do Brasil inteiro fazer manutenção aqui no aeroporto de Arapongas. Isso gera emprego. Isso traz desenvolvimento econômico pra cidade. A educação. Hoje nós fizemos o projeto da educação especial e moradia, né? Com esse grande programa que nós lançamos. A educação especial e moradia, né?